Bom dia, vamos estar à vista do nosso quarto agora pela manhã. O solzinho tá tímido, ele aparece e vai embora, mas a sorte do dia é... Azar de sorte na zona. Trouxemos um guarda-chuva, então tá tudo bem. Todo estiloso. Tá agredindo. E agora a gente vai caminhando, falaram que dá uma hora, tá? Caminhando até lá o centrinho, que a gente ficou longe. Não todos os hotéis são longe, tá? A gente que tá hoje. E a gente vai mostrando pra vocês. Olha o visú do hotel. Aqui é o restaurante onde a gente toma café, jantou e tudo mais. E aqui agora a gente vai descer. Gente, à noite o mar vem até aqui, tá? A gente só consegue ir andando mesmo quando a maré tá... Bom dia! Quando a maré tá baixa. E olha o que... O solzinho tá quentinho, tá? Tá achando o quê? E é isso. Agora a gente tem uma caminhada pra fazer. O centrinho é lá... Dá nem pra ver. Dá nem pra ver. E que dia é hoje, amor? Dia do seu aniversário. Uhul! 21! Mesmo tanto, tô velha e mesmo tempo estou nova. Mas é isso. Acho que lá vai ser só caminhada mesmo, gente. Mas eu vou... Cada tempinho eu vou filmando um pouquinho pra vocês. A gente não andou nem 10 minutos. Muito menos. Nem? 10. 3 minutos. 3 minutos. E aqui passa uma água, gente. Que água é essa? Não sabemos. É rio, né? Olha a cristalina. É, pô. Foi marronzado. Chega a ser vermelha. E vai lá de encontro no mar. E o mar chega aqui, na verdade, né? Vamos atravessar, amor? Passamos o riozinho. Tiramos uma foto ali. Continua a caminhada. Olha a redinha. Aí tem gente ali. Baneiro, né? Depois eu te ligo pra chegar lá. Valeu. Tchau. Cara Pitangui, barra. Do hotel. Ah, é verdade. Tá ali, você. Tô ali pra tirar foto. Tomei. Cuidado aí, mano. Olha, gente. Aqui, como tem que caminhar muito pra ir no centro, tem passeiozinho de charrete, ó. Vai, você tá lá? Gente, outro pedacinho de rio. De água vermelha, mais fundo. Eu tô querendo passar aqui, que é raso. E o João não tá querendo deixar. Porque é que a gente passa aqui no fundo. O cara acabou de fazer bicicleta. Ué, mas ele tá de bicicleta. Olha a água, gente. Vermelha. Uma loucura. Uma loucura. Lava água, amor. Vê se a água é doce. Eu tô. Não? Mô, é fundo, mô. Aí tá bem escuro. Pai, gente. Mô, não é engraçado. De boa, então? Ó, a gente tá com o nosso guarda-chuva aqui. Tá bem rápido. Ai! Ele vai me molhar. A gente tá indo no lugar certo? Acho que tá. Aqui é tudo um mangue. O mar vem até aqui à noite. Quando a maré tá cheia. E de manhã só dá pra passar andando. Porque a maré tá vazia. Senão também não consegue. O charrete. O moço falou pra gente. Que ele passou pra gente. A gente perguntou. É 20 reais por pessoa. E leva até a terceira praia. Aqui são cinco praias. A gente tá na última, na quinta. E o ferro acontece mesmo na primeira e segunda. E até lá que a gente tá indo. Pra conhecer. Se tem placa é porque a gente tá no caminho certo. Ai! Molhou. Que susto. Gente, aqui é meio mais fechado, sabe? Não tem pra onde correr. Aí o João falou pra gente apertar o passo. E é isso, gente. Ui, amor. Igual marimondo, mas não é marimondo. Se é picado por um bicho B desse aqui, gente. Pé de a perna. A mesma coisa não acerta. Não é isso. Tamo caminhando. Vai acabar agora essa parte fechada aqui. Vai abrir ali. E a gente já tá aqui há quanto tempo? Tão dando. É. Ele colocou o aplicativo pra gente ver quantos quilômetros a gente vai fazer. Quanto tempo a gente vai fazer. Tô aqui com o meu cajado. E a gente tá andando há meia hora. Não parece? Nem parece. É. A gente tá caminhando e tal. Bem tranquilo. Tem uma lixeira aqui. Já passou várias pessoas pra gente. De charrete, de quadriciclo. De bicicleta. A gente tava falando que se tivesse como, a gente tinha trago nessa bicicleta. A gente tava aqui tirando onda. Mas não tem como. É isso. Tem essa placa aqui. O que tá escrito. Saímos, ó. A parte fechada é ali. Acabamos de sair. E é isso. Mar, mar, mar. Areia e mar. Né? Gente, meu companheiro de viagem é de poucas palavras. Eu fico falando sozinha. Né? É. É. Só fala isso. Né? É. Né? É. Difícil. Difícil. Estamos andando há quanto tempo, amor? Diário. Uma hora e cinco. Sobevivente na rua de São Paulo. Estamos andando uma hora e cinco. E não chegamos nem na terceira praia. Uhul. Que divertido. Tá se divertindo, amor? Tá por isso. Já tirei minha blusa. Porque tá quente, né? Agora tá meio inovado onde a gente tá. Mas olha pra trás. A gente pegou um solzinho legal. Ah, amor. Tá bonito aqui. Olha. Olha. Ó o céu. Show de bola. E é isso. A gente vai mandar pra ver onde a gente chega. À volta a gente decente. O que apareceu aqui? Tá cheirar, gente? Ficou. Aqui tem mais gente. A gente andou bastante tempo sem encontrar ninguém. Mas aqui tá com mais gente. É isso. A gente tá chegando em algum lugar, né? Isso quer dizer. A gente já chegou... Na divisa. É. Estamos vendo o muzucro ali. Chegamos na divisa do quê? Na quarta. Na quarta com a terceira praia. Andamos bem. Aí aqui, nessa divisa, é onde ficam as piscinas naturais. O sol apareceu. Estamos pegando um solzinho no coco. Vem? Ó. É bonito, hein? Vou mostrar pra vocês ali. Um pouquinho das piscinas. Lá é um passeio, sabia? É de graça. A gente vai lá. Ó, gente. O solzinho tá bom. Mas eu acredito que esteja bem gelado. Porque a gente passou uns riozinhos. Tava bem gelado. Ó, que cristalina. Transparente. Não tá gelado assim, não. Caramba. Quentinho, quentinho. Ó, transparente, gente. Olha isso. Então, essa é a terceira praia? Começo da terceira... Não, na verdade é o final, né, gente? Que começa da primeira pra cá. A gente chegou no final da terceira. E a gente vai andar lá até a segunda. Considerações. Dá pra vir andando? Dá. Dá pra vir andando. Ah, sim. Quem é saudável, tá, gente? É. Dá uma caminhada. Quem cansa rápido. Não gosta de caminhada. Não gosta de sol na cara. Porque hoje tá frio, tá sol aqui. Tá lá, tá. Nem no lado. Mas quem não gosta, não dá. Mas a gente vem andando, conversando, papiando. E aí, ficou tranquilo. A gente vê que é bonito, viu? Olha. Cristalina. Ó. E o melhor, né? Não é frio. Como é que pula? Gente, aqui a gente tá chegando no fim da terceira praia. Acaba ali. E ali já é a segunda. Você vem curtindo, vem conhecendo. E chega rápido. Isso se vocês ficarem quarta, quinta praia, tá, gente? Se ficar aqui no fim, vai ser melhor. Aqui começam os restaurantes. E a cidade, né? E a praia, gente. Praia, praia, praia. Mais praia, mais praia, mais praia. A gente tá numa ilha. Lindas aqui. Depois de quantas horas? Uma hora e meia. Uma hora e meia, chegamos na segunda praia. A segunda praia é onde ficam os fioches, né, gente? É praia, mas pra ficar mesmo e almoçar. A açaí. Pra mostrar que é a verídica. Vai ter um somzinho ao vivo aqui. Espreços. Quiosque. E mais quiosques. Ó, a gente quando veio ontem, a gente veio por ali e entrou aqui pra ir lá no receptivo. Agora a gente veio daqui. Estamos chegando no final da segunda... Na verdade, no início, né? Da segunda praia. Lá em cima. Bem bonito, gente. Aqui tem bastante coisa em obra. Mas nada que atrapalhe. Começou a dar umas pingadinhas. Mas, se necessário, a gente tá armada. Ó, a segunda praia. Pra cá é o receptivo. Corações 1ª, Vila do Morro 1ª, Cais e Zimbo. Zimbo é a vila, tá? Dos locais. Gente, no início da cidade mesmo tem a igreja. Olha que lindo. Histórico. Tem missa todos os sábados, às 7h30. Aqui. Muito lindo. E aqui tem um pouquinho da história. Do que foi feito ao longo dos anos. Ó, Guerra Mundial. Morro um ponto estratégico. Gente, só o teto tá lindo. A gente deu uma turistada. Mostrei uns pontos políticos aí pra vocês. Agora a gente para pra comer. A gente vai comer num lugar que tem prato executivo. Quanto ao prato? Vem? 35. Fiz prato. 35 prato executivo que a gente vai comer. Eu pedi carne, que tá colada. E João pediu um. Peixe frito. Eu gosto. Quando chegar eu mostro pra vocês. Bife 35, gente. Pequeno. Em Búzios tem melhores. Tem feijão, né? Mô, você tem feijão. Tá feijão. Aqui não é feijão preto, não. Olha a igreja onde a gente entrou. Aí depois a gente seguiu a rua, fomos almoçar. E agora a gente vai lá no farol. Olha que linda, gente. Essa escultura. Aí você sobe aqui. E olha o visu. Lá é onde a gente chega, ó. Chega a gente o tempo todo. A gente sobe a saladeira. Igreja. E aqui. Aí sobe, hein. Tudo aqui sobe, gente. Literalmente é morro de São Paulo. Você sobe 1.500 morros. Pôr de saúde. Bom saber, Dedeu. Geladinho de fruta. Cansa, tá, gente? Você está no bioma Mata Atlântica. Ó. Cansa, tá, Dedeu. Você nem se preocupar em comer besteira, não. Porque o que gasta aqui... Tá doido. Não é bonito. 1.608. Era uma capela aqui? Aham. Ó a visu da capela. Tá de bobeira? 1.608. E tudo é bem sinalizado, né? Dá pra vir tranquilo. Chegamos no farol. Só que é, tipo, fechado. Ah, não. Aí. É o mirante do farol. É pra lá. E a tirolesa é pra lá. Aí a gente sobe. Tudo chega no farol. O farol é aqui. E aí... O mirante é pra cá. E pra cá é a tirolesa. É bem sinalizado. Ó. Tem aqui. Primeiro a gente vai na tirolesa. Você anda no meio do mato, mas tem sinalização, tá, gente? Aqui é a tirolesa, gente. Não pode ir com celular, GoPro, só com peitoral, capacete. Não pode de cabeça, não pode... Corda até a água. 80 quantos? Bora ver. Tá bonito, hein? Peraí. Ó. Aí aqui é o visual da tirolesa. Você sai lá embaixo. Ó. Antigamente aqui era de canhão. Gente, aí do lado do farol tem uma outra trilha que é pro mirante. E aí eu vou mostrar pra vocês ali agora. Caraca. Olha. Top. Perigo de desabamento. Cuidado. Ah, porque deve ter gente que ia até ali. Olha. De onde a gente saiu? Olha lá, olha lá. Olha lá, subiu. Olha lá, subiu. São dois. Ai, que fofo. Acho que dá pra pegar assim. Olha, gente, aqui é bem bonito, ó. É bonitão. Camarão. O que é por isso? Ai, meu Deus. Olha, aqui tem barquinho. Aqui é onde a vacina. E lá que a gente vai comer. Já viemos jantar. A única coisa que a gente fez foi... O que a gente fez foi voltar lá do centro e descansar a tarde toda. E agora a gente veio jantar de entrada foi camarão com a arioli. É chato. Top. Pedimos também um suco de laranja. De laranja? Maracujá. 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 Maracujá.